O projeto de aprendizagem é uma atrapalhada, a faixa, e eu estou a apropelar a aprendizagem, promovendo uma educação pública de humanidade. Aplausos O projeto de aprendizagem é um aluno representante de Paulo Freire, João Pinto e Gabriel Cabral, responsáveis de Zurbina e MN, o único barulho do Unicórnio da escola levando prazo de Paulo Freire, responsáveis do artigo MN e de Anteconina. Conforme a Lula, Brasil Varanda Espais Gênero, Vitória Esforzado, Jalina Associação da Banda Esforzada, Luciano e Alice Parabéns, parabéns Parabéns, doutora, estamos ao vivo Parabéns, doutora, estamos ao vivo Aplausos 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 Tchau, tchau.